Você se apega rápido demais Eu só tô querendo alguém pra tirar A minha roupa e não a minha paz Então não se apaixona É só vir por cima, eu vou por baixo do cipim E desce, desce, desce Sem sentimento, desce, desce, desce Sem sentimento, eu não quero amar, quero fazer amor Desce, desce, desce Sem sentimento, desce, desce, desce Sem sentimento, desce, desce, desce Sem sentimento, eu não quero amar, quero fazer amor Desce, desce, desce Sem sentimento, desce, desce, desce Sem sentimento, desce, desce Sem sentimento, eu não quero amar, quero fazer amor Você se apega rápido demais Eu só tô querendo alguém pra tirar A minha roupa e não a minha paz Então não se apaixona É só vir por cima, eu vou por baixo Tu se pinhe, desce, desce Sem sentimento Desce, desce, desce Sem sentimento Eu não quero amar, quero fazer amor Desce, desce, desce Sem sentimento Desce, desce, desce Sem sentimento Desce, desce, desce Sem sentimento Eu não quero amar, quero fazer amor Desce, desce, desce Sem sentimento Desce, desce, desce Sem sentimento Desce, desce, desce Sem sentimento Eu não quero amar, quero fazer amor Desce, desce Vai!